Ah, achou que a temporada de unboxing de Old Rain tinha acabado, né? Mas não acabou não, meus queridos e minhas queridas, porque nós ainda estamos com uma box de 7 boosters, ou seja, boosters de coleção, aqueles boosters que vem 12 cartinhas, vem uma arte, vem bem legal. Essa box, ela tá vindo, deixa eu tirar dúvida aqui, porque eles mudam, tem horas que vem 30, tem horas que vem 20 e pouco, esse aqui tá vindo com... beleza, Wizards, cadê? Não fala quanto... Ah, tá, fala assim, ó, 30 aqui, ó. Contens 30 Wilds of a Drain set boosters, é isso. 30 boosters, então, pra gente abrir pra vocês agora, muita coisa bacana, tá? É, pô, eu já abri, cara, nessa coleção, já abri, cara, carta de Encanting Tale com foio, confete, já abri a carta de anime da Bitter Blossom, que eu queria muito ter aberto, abri as cartinhas da minha querida ilustradora Magali Vireneve, Então, eu já abri muita coisa legal nessa coleção. Sendo muito sincero com vocês, não sei mais o que posso abrir, que pode me surpreender. Obviamente, abri as Encanting Tales, abri as versões de anime, Seria incrível aqui pra vocês, tá? É, vamos ver se vai ser o unboxing hypado ou não. Lembrando que esse produto foi enviado aqui, ó, pela Epic Game, aqui embaixo, ó, Uuuuh, o site deles aí, ó, epicgame.com.br. Também podem visitar a epicgamesantos.com.br, nas duas lojas, você utilizando o cupom PLANINALTA pra comprar suas cartinhas avulsas de Magic The Gathering, tá? Vocês conseguem ganhar 5% de desconto. Olha o primeiro booster, já vem uma carta da Delicite aí, ó, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, aí, ó, arte do Totentungs, né? Maneiríssimo esse carinha. Começando com um terreninho aí, né, sem graça, né? Podia vir fuarte, podia vir foil, mas não vem. Vem o gengibruto, vem o lobinho, vem truquezinho de combate, mais um lobinho. Olha, tem mais lobo aqui do que na última ministrade. Brincadeira, brincadeira, mas é verdade, mas é verdade. Olha a nossa primeira rara aí, o Realm Scorcher Hellkite. Inclusive, tem uma galera aí querendo montar deck de dragão, que eu tô ajudando o pessoal lá dos apoiadores do Diário Planina Alta. Esse carinha aqui foi um dos caras que foi... A gente ficou trocando ideias sobre ele, né? Sanguine Bones, beleza? Nosso primeiro Encanting Tales, um Encanting Tales raro. E aí, nossa primeira foil é o Curse of the Werefox. E um querida Fae Offering, né? Encantamento no começo de cada instep. Se você conjurou tanto uma criatura e uma não criatura nesse turno, você cria um Clue Token, Food Token, and a Treasure Token. Caraca, incrível, beleza. É isso, temos aí nossas primeiras cartinhas. Vou deixar aqui embaixo, aqui, ó. O Delicite, Raras e Míticas, Encanting Tales e Foyles. Beleza? Pra gente contabilizar aí no final. Nossa, tão fácil abrir um booster de médica. Eu tava fazendo unboxing aí recentemente de One... Eita! Que beleza! Olha essa arte assinada pelo K.Buzzmac. Coisa linda, 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 linda. Nossa, maneiríssimo. Isso aqui vou colocar na coleção de artes. Pântano Foyle, nice, muito bom. Vim um Pântano Foyle, bacaníssimo. Então, como eu tava falando aí, recentemente eu tenho feito unboxing de One Piece. Se você quer ver um unboxingzinho também de outro card game, tem unboxing também de Lorcana, unboxing com review. Vocês podem dar uma olhada aí no canal, tá recheado esse mês de unboxing. Raging Battle Mouse, nossa primeira rara. Vampiric Rites, é o nosso Encanting Tales. E a nossa foil é um Solitary Sanctuary. Beleza! Nada de muito absurdo nesse boosterzinho. Boosterzinho bem padrão. Vamos pro terceiro booster. Mais um booster com o Adeliste, hein? Olha esse cara, Talion! Maneiríssimo esse cara aí, ó. Olha, uma Terrenilful Art, bacana. Community of Nature. Feed the Count, o cartinho aí. Várias cartinhas pro limitado, ó. O Monstrulito, legal. Essa lontrinha voadora. Heart Elemental. Johannes Burger. Splash Spellcaster. Olha, Ingenious Prodigy, nossa rara. Bacana, bacana. É um Mano Wizard aí, né? Bacaninha. E... Stab Wound. Mais uma carta bem boa pro limitado. Nossa foil é um Entrepid Struffles Naut. Cara, quase nunca vejo essa... Eu nunca vi essa carta aparecer no lugar nenhum. Uou! Ember Cleave! Believe the Cleave, my friends. Caraca, olha essa cartinha. Mania. Olha, vou ser honesto com vocês, tá? Não é uma carta absurdamente... Eu não acho, tá? Uma carta absurda. Porque eu... Isso aqui jogou muito no T2 e é isso, tá? Pode jogar Commander? Pode jogar Commander, sem problema nenhum. Mas, contudo, todavia, entretanto, é melhor abrir uma carta mítica nesses... Né? Nesses... É... Nessa delícia aí do que, né? Abrir uma comunzeira horrível que não joga, né? Não vale nada, desinteressante, etc. Etc. Nossa tartaruguinha aí com uma arte linda comendo um brócolis ali, né? Então, vamos lá. Uma montanha sem graça. Ratinho. Cachorro que vem com rato. Uma mulher que bota muitos ratos na mesa. Esses são camundongos, não são ratos. O nosso amigo das tortas. A nossa destruição, o Gift... Generous Gift nerfado. Ash, Pettycrasher. Belligerent of the Ball and All. Dragão decadente. Maneiríssimo, maneiríssimo. Uma boa rara. Outra carta aí que a gente tava falando boa pra botar um indexinho de dragão, né? A carta é interessante. Legal que eu pulei. Leyline of Lightning. Lightning. Beleza, beleza. Mais uma... Encanting Tales rara. É, por enquanto tá vindo bem, hein? Né? Já foram quatro Encanting Tales duas raras. Eu que não tô tendo muita sorte de abrir Encanting Tales, né? Uh, olha essa ilustração da nossa querida baleia branca aí, né? Aquele bichão que vem pra finalizar games. Temos uma florecinha normal. Candy Grapple. Esse glutão eu gosto muito. Brave the Wilds. Gatwick. Back for Seconds. Muito bom também. Welcome to Sweet Tooth também. Eu adoro, cara. Cartas muito boas. Pro alimento deus! Télio! Lindo! Nossa, cara! Esse Télio Fuarte, moleque. Que coisa linda, linda, linda. Nossa, cara. Isso aqui é coisa linda, gente. Isso aqui é coisa linda, linda. Não, isso aqui, pô... Surreal, surreal. Ainda tem um trollzinho aqui, né? De brinde. De brinde, puro brinde. E um tremor de impacto puro brinde também. E ainda tem a carta foil, né? Que é um Cupid Up também. Beleza. Ainda não abrimos nenhuma foil rara ou mítica, né? Enfim, também é pedido demais. Olha, acho que estamos bem, hein? Por enquanto, hein? Acho que estamos bem nesse primeiro terço aí, né? Aquela... Esse aqui é aquela carta... É, artefato lendário que rampa e vira depois o equipamento, né? Opa! Montanha foil. Beleza. Nice. Storm Walked Prawler. Menininho que ajuda a gente a filtrar a mana. Menininho que rampa. Coisinha pra destruição. Coisinha pra jogar com o negócio de ir pro cemitério. Ruim. Outro porquinho. Opa! Ah, não. É o... Oh, Restless Spider. Não sou muito fã dessa carta, não. Galera que joga de Izete falou pra mim que também não ficou muito feliz. Eu queria abrir o BW. O BW eu gosto. Temos o Ground Seal. Beleza. Nada muito animador. Um Curiosity. Beleza. Duas encantos inteiras no booster. Podia pelo menos uma serrara, né? Uma serrara. E um Graceful Takedown. Eu lembrei agora de uma carta que eu quero muito abrir, que eu não abri ainda, né? Que é Estudo Rístico, né, meus amigos? Pô, assim. Beleza. Eu já abri. Eu já... Opa! Mais uma deliste. Será que essa é a última? Porque, pô, já abri tantas delistes assim seguidas. Olha, beleza, né? Eu, eu particularmente, já abri Bitter Blossom. Já abri, é... A... Kinder de Discover. Foil. Confete. Confete. Que é muito raro abrir, né? Um Foil Confete. Se eu abrir um Ristic Stud nessa box aqui, confesso pra vocês que ficarei bem animado. Uh, Wildwood Mentor. Uh! Ai, sim, hein? Duas cartas poderosa. Cara, esse cara aqui, meu Deus do céu. Como eu apanho pra esse cara aqui no draft, mano. Na moral, eu não consegui abrir nenhum até agora. Dark Tutelage. And... Chancellor of Tales. Beleza. E a nossa coisa é... Bragos Representative. Custo 3, 1,4. Enquanto você vota, você pode votar uma vez adicional. Não... Cara... Alguém me explica, alguém deixa nos comentários o que essa carta tem a ver com Eldraine. É isso. É isso. Vota adicional. Beleza. Alguém me explica o que essa carta tem a ver com Eldraine. Beleza. Vieram duas cartas raras. Tá ótimo. E mais uma carta da Deliste. Que não vale absolutamente nada. Aí vai vir alguém. Não, Thiago. Essa carta joga muito no pau perfeito de Nova Iguaçu. É o formato exclusivo que a galera joga lá em Nova Iguaçu. Pau perfeito de Nova Iguaçu. Joga muito essa carta. Acontece, né, rapaziada? Acontece. Acontece. Vamos lá. Começar mais um aqui. Quase acabando o nosso primeiro terço aqui de box. É bom que eu tô vendo várias cartas. Esse cara é uma máquina no draft. Muito bom. Vendo várias cartinhas. Pô, nossa. Imagina. Uma Greta e um biscoitinho. Nossa. Os dois no mesmo bú. Nossa, velho. Olha esse verde e preto aqui. Estaria sinistro, moleque. Nossa. Que pack maravilhoso, cara. Fechando com uma Virtue of Persistence. Nossa. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Essa aqui, inclusive, acho que eu vou pegar uma pra minha pool. Se bem que eu acho que eu abri uma dela. Agora eu não lembro. Eu abri tanta coisa na minha premiação que eu até esqueci, mano. Tem vídeo aqui, ó. Ah, Thiago. Como é que você foi no pré-release? Tem o vlog do pré-release. Ah, Thiago. E a premiação que você ganhou? Tem vídeo meu mostrando o meu deck e a premiação do pré-release. Ah, Thiago. Tem tudo nesse canal. Tem muito unboxing nesse canal. Vocês estão perdendo. Vocês estão dando uma hora. Vocês estão chegando agora. Você não está se inscrevendo no canal. Não está ativando o sininho aí. Está perdendo vários conteúdos bem legais aí, hein. Ah, que isso, cara. Moleque. Esse foi o booster mais gótico. Nossa, velho. Cara, as incomuns do booster são absurdas para Limitado. É, a mítica, né? Que eu ia falar. A rara. A rara é uma mítica. E, e... Meu Deus, cara. Um Land Tax. O costume e encantamento no começo é piquip. Isso é o pain de controlar mais terrenos que você. Você pode procurar por até três terrenos básicos. Revelar e colocar na sua hand. E aí, chuflar. Meu amigo. Meu amigo. Mano, surreal. Surreal. Esse é o melhor booster que eu abri de Eldraine. Eu, eu acho. Eu acho que... Não sei. Pô, você que assistiu. Você que assistiu. Qual foi, câmera? Qual foi, qual foi, irmão? Com todo respeito. Obrigado. Vamos trabalhar. Obrigado. Você que assistiu esse canal. Você que está maratonando, vendo todos os vídeos desse canal. Cara, o que você achou desse booster? Booster. Três cartas míticas em um booster só. Três cartas... Gente, isso aqui é surreal. Isso aqui é surreal. Três cartas míticas em apenas um booster. Cara, surreal isso aqui, gente. Na moral, com todo respeito. Surreal. Eu não vou nem botar esse cara aqui. Vou botar aqui mesmo. E é isso. Mano, que isso, velho? Que isso, cara? Será que a gente ia dar... Pô, não tem como, gente. Esse aqui é o melhor booster da história. Joe Drain. Olha que coisa maravilhosa. Ai, podia estar assinada, né? Na Ronzinha da Magali Virenega. É isso. Vamos lá. Planície, meu Deus. Beluna, braba. Blu, blu, blu. Ventress Transmuter. Dragãozinho Boladão. Up the Beanstalk. Bom, Trojan. Esse cara aqui eu estou embolado com esse... Será que vai vir um Guze? Guzezinho. Eita. 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 Ilda's Crown of Winter and... And... Frame Sunnity. Ok. Ok. Ah, ok. Achei que fosse outra coisa, né? Mas tudo bem. Frame Sunnity é bem... É bem... É bem fraco, né? A ilustração é bem maneira. Mas não é uma cartinha... Tão, né? Hypada. É isso. E o nosso querido... Ai! Nosso querido... Câmera está começando a ficar um pouquinho cansada. Tá. Depois eu... Eu junto aqui os... Os... Como é que eu dou? Os Encanting Tales raros e míticos. Meu Deus, cara. Primeiro terço da box. Caraca. É o quarto... Arquivo... Místico não. Falei besteira. É o quarto... Olha, mais uma carta... Gente, essa box está absurda. Eu confio que eu vou abrir um estudo... Um estudo rístico nessa box. Essa box está muito absurda. Eu vou abrir um estudo rístico nessa box. É isso. Confia. Quem confia... Nesse momento, agora, tá? 14 minutos de vídeo. Quase 15. Digita aí... No... Nos comentários. Eu confio. É isso. Então... Então eu vou saber que durante o vídeo... Quem assistiu aí pelo menos um terço só da box... Confiou que a gente vai abrir um estudo rístico. Vamos ver quantas pessoas... Bom... Beleza. Que eu passei direto aqui. O Hardened Scales. Bom. E... Uh! Retorno do Fala Bravo. Legal. Isso é uma carta legal, tá ligado? Tipo... Ah, não é uma carta que vale milhões. Mas, pô... É uma carta que, pô... Joga muito comando. Ele tem tudo a ver com Eldraine, né? É da última Eldraine. Da primeira Eldraine. Primeira e última também. E aí, ó... Um Edge Wall In. Legal. Foi. Bonito. Um Ratinho da Colônia. E um Hardened Scales. Bacaníssimo. Vamos lá. Segunda... Parte... De três... Dessa box. Oh! Bela box. Caraca. Mais um. Mais um. Mais uma... Mais uma carta assinada. Acho que é a terceira carta assinada que a gente abre. Caraca. Incrível. Incrível. Mais uma carta assinada. Eu gosto... Eu gosto de colecionar essas cartas, cara. Eu sou meio bobo, tá ligado? Não sei... Vocês... Vocês acham isso bobeira ou não? Diga aí nos comentários. Colecionar essas cartinhas de arte, assim. Sei lá. Ó... Ó... Bastante carta de azul, né? Preto. Aí, do nada, vai vir uma preta e branco. Gosto, inclusive, dessa neva abessa. Temos a... Eita, querido! Olha! Eu não tinha visto esse dragãozinho ainda. Malévolite Witch Kite. Custa 6, 5, 4 voar. Acorda de campo de batalha e sacrifica qualquer número de artefatos, encantamentos ou tokens. E aí, Draw compra aquela quantidade, né? Bom... Heart Flame Duelist, muito boa também. Season of Growth, beleza. E... Dark Tutelage Foil. Nice. Boa, nice. Beleza, beleza. Beleza. Beleza, beleza. É um bom booster, né? Eu... Ficaria feliz se tivesse aberto esse booster pra mim. Não teria sido o pior booster que eu abri na minha vida. Agathas Cowdrone. Começando aí com... Ó... Florestinha Normal. Beleza. Sem graça. Merfolkzinho. Triquizinho. Terreninho. Mais um triquizinho. Remoção. Denifus Stroke. O dragãozinho da leitura. Subir no pé do feijão. Outro Troiandre. Agora vem a pata, hein? Uh... Virtude do conhecimento, mané. Muito boa. Muito boa. Mítica. Será que vai ser mais um booster com três míticas? Será? Será? Virtude do conhecimento. Uh... Japonesa. É... É arte... Mulher... É arte japonesa. Cara, é arte japonesa vermelha. É arte japonesa mítica. Uh... Sneak Attack. Duas míticas, hein? Será que vem a terceira mítica? Será? Será? Ah... Como usei a Gigi Bruto. Pô, mas também, né? Que isso. Olha esse booster, cara. Olha esse booster, mano. Ah, pelo amor de Deus. Brinquei demais, né? Fala aí, fala aí. Pô, brinquei demais com esse booster, hein? Um booster com duas míticas. O outro com três míticas. Pô... É, guys. Eu... É... Sneak Attack foi a carta. Infelizmente, quem botou aí... Quem digitou aí nos comentários... Eu confio, infelizmente, pra... Pra acontecer agora... Essa aqui, sem... Sem o... Sem assinatura. Pra acontecer esse milagre agora de vir o estudo rístico, né? Só se for o estudo rístico normal mesmo. Porque na arte japonesa ele não vem. Pô, Sneak Attack, bravo. Eu abri os Sneak Attack... Foi os Sneak Attack que eu abri? Tenho quase certeza que sim. Eu abri os Sneak Attack pro... Pro meu... Pro menino que tava sentado na minha frente no dia do pré-release, cara. Eu fiquei muito feliz. E ele não abriu nada pra mim. É... Free Blind Mice. Spreading Seas. Hatching Plans. Tô gostando de jogar muito com isso aqui no draft. E... Dream Spoilers. Beleza. Cara, tô gostando de jogar muito com isso aqui. Depois que eu vi... Depois que eu vi... Miguxeiras... Jogando com essa carta aqui. Mostrando o quanto essa carta é bom. Foram duas pessoas. Foi o Migux. E foi LSV. Luiz Scott Vargas. Cara, é o... Gente, é o quinto... 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 É... É... Delicite. Eu tô até esquecendo o nome dessa bosta. Delicite. Quinta Delicite. Que a gente abre nessa coisa. Isso aqui é o famoso Boros... Papel, né? Aí vem uma carta verde do nada. Duneida. Uma carta azul do nada. Duneida. Charging Hooligan. Nunca vi essa carta na minha vida. Song of Tontentans. Raid Bombardment. E Obita's Attendant. And The Great Aurora. 6, 7. Custo 9. Cada jogador embaralha todas as cartas da sua mão. E todos os permanentes que ele possui no seu grimório. Compra aquela coisa de cartas. Aí cada jogador pode colocar qualquer número de terrenos... Da sua mão no campo de batalha. Pô. Famoso... Reseta Jogo, né? Famoso Reseta Jogo. Beleza. É uma carta mítica? É uma carta mítica. Pelo menos uma carta mítica, né? Vou tirar aqui o token. Token de rato. Outra coroa. Nossa, quanto... Quanta arte repetida tá vindo nesse... Oh, Full Art Foil, my friend. Bonito, bonito. Gosto muito. Vamos ver o Cavalinho. Ice Out. Maçãzinha da Eriete. Eriete zaralhando a Rowan. Boa remoção. The Witch's Vantage. Oh! Rosquinha safada. Cara, a segunda... Segunda arte dessa aqui. Alternativa que eu abro dela. Pô, eu gostei muito dessa carta, cara. Achei maneiríssima essa carta. Ainda não tive o poder de jogar com ela no limitado do Arena. Sleep Cursed Fairy. Pô, duas raras. Beleza. Será que tem mais? Mais rara, mais rara. Blind Obedience. Linda. Linda. Mais uma rara. Três raras. Agora, hein? Pra fechar e pra... Ah, é uma incomum. Mas tá on... Tá on... Tá ótimo. Que lindas. Que lindas cartas. É isso. É isso. Três raras no booster só. Cara, esse... Pô, essa box tá me surpreendendo. Assim, eu abri muita coisa boa. Ó, eu abri essa arte aqui no... Na última... No último... Em alguma coisa que eu abri aqui de Eldraine. Acho que foi no bundle que eu abri essa arte. E essa arte é do Onisciência, cara. Arte muito linda. Depois que eu vi. Fuartezinha. Legal. Aí vem o coisinha que bota coisa. Mais um coisinha que bota coisa. Outro coisinha que bota coisa. Caraca, olha. Tudo bota papel aqui. Todo... Aham. Esse cara aqui gosta, né? Boa remoçãozinha. Ash. Party Crasher. Belligerante. Na... Leech Knight's Conquest. Muito boa essa carta. Gosto bastante pra comando. Compulsão. Nossa. Toda vez que eu abro o My Cutty Tales. Down of... Uh! Down of Hope Foil, cara. Down of Hope Foil. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Toda vez que eu abro o My Cutty Tales. Azul. Eu acho que é o estudo rístico. Vocês também... Eu sei que vocês também. Toda vez que eu abro... Ih! Que isso? Que isso? Sexto? Não. Essa box veio errado. Normalmente veio o quê? Três no máximo? Quatro por box? Essa veio a sexta. É... É... Delícite, cara. Mais um terreninho full art. Terreno maneiríssimo. Nosso guardinha. Congelamento. Tufadinha que deita pra dormir. Compra a carta e bota a fada. Elemental. Johan. Outro elemental. Gatwick's First Duel. Sir Ginger. Senhora Ginge Bruta. Stab Wound. And... Oh! Mentira! Caralho! Muleques! Muleques! Mulder em Tite. Foi! Meu amigo. Tá. Você vai querer essa carta. Essa carta é muito linda. Você vai querer essa carta. Essa carta vai estar lá no site da Epic Game. .com.br Você vai utilizar o cupom PLANINALTA. E nas observações você vai colocar assim. Estou comprando essa carta porque vi no unboxing do diário Planinalta. Incrível! Mandem mais boxes pra esse menino abrir. Porque ele abre muito bem essas boxes pra vocês, amigos e amigas da Epic. Epic Game. Meu Deus! Caralho! Mulder em Tite. Foi a sacanagem, hein? E olha! Blade Wing The Ryzen. Legal. Legal. Blade... Eu não gosto dessa ilustração dele. Eu gosto da antiga. Da ilustração de flagelo, né? Nossa, velho. Que isso? Que isso? Que isso? Assim. Cara. Uma máquina. Eu acho que eu vou começar a cobrar, hein? Ó. Mandem suas boxes. Aqui pra minha casa. Eu vou abrir um código postal pra vocês mandarem as boxes. Eu vou gravar o unboxing. E depois eu mando de volta pra vocês. E vocês aí me pagam a porcentagem em cima do quantidade de dinheiro que eu abri pra vocês. Beleza? Que pra mim, né? Se fosse pra mim, coitado. Ai, sofredor. Tadinho do Thiago. Sofre muito. Sobre bosta. Caraca, esse bustê tá maneiro, hein? Beleza? Tamo junto. Falou, valeu. Duas virtudes da persistência num bustê só. Tamo junto. Bom que essa carta caiu de preço. Aproveitem. Essa carta saiu mais de cem reais e já tá chegando nos cinquenta. Aproveita logo, hein? Leyline da antecipação. Bonita, 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 bonita. Que entra de disco. Que isso, cara? Que que é isso? Não é possível, cara. Não é possível. Meu Deus. Mano, que que é? Que isso? Que isso? Cara, 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 cara. Três míticas de novo. Três míticas e uma rara de bo... Que isso? Cara, na moral, esse é o unboxing mais rápido da história do Diário Fluminado. Leyline. Caraca, gente, é sério. Eu tô com... Que isso? Que isso? Que que é isso, cara? Que que é isso? Isso aqui é surreal. Isso aqui é surreal. Mano. Sei lá. Não sei. Não sei. Eu não sei. Não sei o que... Digam vocês nos comentários, por favor. Digam vocês nos comentários. Por favor. Porque eu estou sem palavras. Mais uma arte assinada. Cara, olha essa assinatura linda. Ai, é da Lena. Nossa, como eu sou fã dessa mulher. Nossa, cara. Meu sonho é ter vários terrenos assinados por ela. Nossa, cara. Essa... Nossa, mulher maravilhosa. Maravilhosa. Meu Deus. Terreninho. Full art. Cara. Meus amigos, cara. Essa é a box. Cara, é só segundo terço. Ainda tem mais um booster desse terço, né? Arkon. Legal. Curiosity. Ground Seal. And... Uh! Restless Vinestalk. Foil. Meu Deus, cara. Meu amigo. Meus amigos. Meus amigos. Meus amigos. O último boosterzinho dessa leva. Cara, surreal. Surreal, assim. Surreal. De verdade. Tirei aqui um human. Aqui uma artezinha. Nossa, artezinha. Acho meio... Meio... A galera de esquilo deve gostar dessa arte. Opa, mais um. Terreninho foil. Retorno to the wild spider food. Candid trail. Disdentful stroke. Archive dragon. Up the beanstalk. Trojan. Again. Provisions mercant. Uh! Restless coated. Pô, não abre o terreno branco e preto, né? Nature's will. Toda vez que uma ou mais criatura se encontra na causa de um combate, o jogador vira... Caraca, isso aqui é brabo, hein? Ó. E um beligerante do refrigerante. É isso. Refrigerante. Ok. Pô. É isso. É isso. Último. Último terço. Caraca, moleque. Esse último terço vai ser horrível, tá? 27 minutos de vídeo. Esse último terço... Cara, se for a altura dos dois primeiros... Das duas primeiras pilhas, Essa vai ser a box mais absurda que eu já abri no canal. E, gente... Nos últimos meses eu abri muitas boxes absurdas. E vocês estão ligados. Porque eu sei que a maioria de vocês assiste o canal. Assiste os unboxings, tá ligado? Olha essa arte do Wastenote. Linda. Pô, não abri um Wastenotezinho, hein? Eu tenho uma vontade de montar um deck do Wastenote. Só que não... Não... Daquela Tergrid lá. Tergrid pra mim é... Nada contra quem joga de Tergrid, tá ligado? Pô. Nada contra, mas assim... É... É a famosa frase... Nem tu... É... Tudo me é... Me é coisa, mas nem tudo me apetece. Tudo me é lícito, mas nem tudo me apetece, né? É isso. Quer jogar de Tergrid, joga. Mas... Não vai jogar comigo. Ah! Eriatizinha da Magali Villeneuve! Vamos! Eriatizinha! Mítica! Nossa, cara! Toda vez que eu abro uma... Encantitei o azul, eu passo mal. Troian, foio. Porra, Troian... Caraca, abri 15 Troian. Tá bom. Eriatizinha. Mítica, né? Mítica, tá bom. Mano, sério, sério, sério. Ai, Jesus. Olha, essa aqui é a arte alternativa do... Daquele encantamento azul, né? O Virtue of Loyalty, talvez. Acho que é isso. O azul, acho que é Loyalty, não é? Bruxinha. Retorno do... Não sei o que lá. Spider Food. Candy Trail. Tangles and the Lookout. Graciful Take Down. Short of the Shepherd. Woodland and Colite. Uh! Twin and Twins. Muito boa essa carta, hein? Muito boa essa carta. Maneiríssima. Não abri nenhuma ainda no Arena. Nos drafts da vida. Maneiríssima. Opressão! Toda vez que o jogador conjura uma mágica, ele descarta uma carta. Caraca, carta de cuzão, nossa aqui. E Ash Paddy Crasher. Beleza. Mais uma carta rara no Encanting Tales. Muita carta rara no Encanting Tales, né? Vamos lá, vamos lá. Falta pouco. Falta pouco pra terminar. Como esperado. Não ia estar a altura, obviamente, das outras duas pilhas. Nossa, tomei um spoiler aqui, hein? Mas nada demais, nada demais. Nosso querido campeão aí da Mata Atlântica, né? Quando entra pode lutar. Hum, triste. Montanha normal. Ai, meu Deus, cara. Nossa, velho. Sério, eu tô aqui... Eu tô aqui descrente com o que eu abri até agora. Na moralzinha mesmo. Bruxinha. Experimental Confection. Cara, essa arte é nojenta, velho. Olha, fazendo um bolo, uma geleia, uma gelatina. Cheio de ratatui. Nossa, velho. Red Cap Gutter Dweller. Carta boa. Me ajudou muito no pré-release. Stab Wound, mais uma vez. Raid Bombardment. Ok. A foil. É Storyteller Pixie. É isso. Nada demais. Nada demais. Agora a gente vê a parte normal, né? A parte que a gente já tá acostumado, né? A abrir, ó. Tirar aqui mais um... Mais um coisa. Nossa, que... Nossa, que carta linda essa arte, cara. Eu nem sei que carta é essa, gente. É algum Encantos e Tales, né? Porque é uma arte japonesa. Me coloca nos comentários de qual carta é essa arte aqui, mano. Caraca, que coisa linda. Tem umas artes em japonês que eu acho realmente surreais, cara. Fantastique, Fantastique, Surreal, Surreal, Surarmont. Red Tooth Vanguard. Pet of Honor. A terceira virtude de persistência. A terceira virtude de persistência. Meus amigos. É isso. Eu acho que eu já tinha aberto uma. Já tenho sete agora de virtude. Será que esse aqui é mais um booster cheio de mítica? Cheio de mítica? Não. Iron Craig, Hara. Vampiric Rights and the File. Pô, finalmente um booster que a gente abre uma virtude da persistência. Que o booster não é animal, né? Que o booster não é, pô, roubado, né? Mesmo assim veio uma Hara e uma mítica no mesmo booster. Caraca, moleque. Olha, ainda tem Delicite, velho. Ah, impossível isso, cara. Sete cartas da Delicite. Eu acho que isso aí... Acho que a Wizards errou, hein, cara. Na hora de selar esse kit aqui, hein. Eu acho que a Wizards errou na hora de selar essa box aqui, mano. Alguma coisa aconteceu muito errada lá na Wizards. E eles mandaram uma box aqui com mais Delicite do que deveria. Ó, a Tale of Ages, né? Eu não gosto de ensacar, dá mais dois, mais dois pra criaturas encantadas. O Mana Flair! Toda vez que o jogador vira um teno pra adicionar mana, ele adiciona uma mana adicional. Adiciona uma mana adicional é foda, né? É, daquele tipo, de um tipo que aquela lente possa produzir. E aí nós temos o Curiosity. É, a Curiosity eu já saquei já o arte dela. Será que tem uma carta boa no Delicite? Interplanar Beacon. Hum, é sim, graça. Caraca, por que tem uma bosta de uma Interplanar Beacon numa coleção que nem tem Planeswalker? Tem um Planeswalker. Pô, surreal. Cara, a Wizard... Cara, a Wizard, ela precisa ser estudada, tá ligado? A rapaziada de lá, ele tem que ter uns probleminhas lá que, cara... Complicado, assim. Pra ser designer da Wizard, você tem que ter uns probleminhas aí, né? Essa aqui é a virtude do branco, não é isso? Virtude do branco. Bota marcador bem boa. Pô, olha essa ilha Fuarte, coisa linda, cara. Essas virtudes vieram muito boas, cara. É muito boas. Vamos ver. Feed the Cauldron. Ou Profiterror. Monstrulito. Só um nome maravilhoso. Dottentans. Skitter, Lord Skitter, Butcher. E Elusive Otter. Elusive Otter é meio sem graça, né? Poluto de Bondos. A gente já abriu uma Poluto de Bondos, eu acho, né? E uma Fadinha Foio. Tá, pô, continua abrindo em Cunting Tales raras. Outra... Gente, Surreal, Surreal. O que aconteceu? O que aconteceu nessa coleção? Ó, aquele carinha lá, branco, que bota tesouro. Esse cara é legal pra Commander, eu gostei dele. Terreno Fuarte. Lousy. Ice Out. Heroísmo. Menino que vira. Um bagulho cartinha que vira também. Outro bicho que vira. Shrye. Olha, tem uma carta lendária atrás da Shrye. And Who's Blue Knight? Grand Squall. Ok, legal. Mítica. Junto com Rest in Peace. Raro, lindo, lindo. Lindo esse Rest in Peace. E aí, Ground Seal, ok? And Red Out. E nosso The List is o Charming Prince. Ok, novamente. Nada... Nada de grandioso, mas... Muito melhor do que o Interplanar Beacon, né? Pô, pelo amor de Deus. Mais uma em Cutting Tales rara. Mais uma mítica. É isso. Faltam três, hein? Faltam três, cara. Eu não vou hypar vocês, porque assim, não vai. Não vai acontecer da gente abrir um estudo rístico numa box que a gente já abriu tanta coisa absurda. Não vou abrir uma Bitter Blossom nessa box, né? É impossível abrir uma Bitter Blossom ou um estudo rístico nessa box. É impossível. Queria muito? Queria. E é por isso que é impossível. Se eu não quisesse tanto, eu iria abrir, com certeza. Olha aí, hein? Olha aí. Olha aí, Agatha's Champion. Picnic Ruiner. Charming Scoundrel. Hum, sem graça, né? Queria. Hum, boa pra limitado, né? Impacto Tremors. And a nossa Foil é uma High Fade Negotiator. Beleza, beleza. É, Boost é bom pra limitado esse aqui. Pra limitado é lindo. Pra farm, pra farm, é fraco. Cara, mais uma arte assinada, cara. Nossa, esse booster aqui veio muito errado, mano. Essa box aqui veio muito errada. Muito errada. Cara, alguém vai ter uma box triste, tá ligado? Eu tô abrindo aqui uma box que, mano... Alguém vai abrir uma box muito ruim, tá ligado? Por causa dessa box que eu tô abrindo aqui. Se foi você, deixa nos comentários aí. Só pra eu ficar sabendo de pedir desculpa, tá? Porque, cara... Oh, Mosswood, Dread Knight. Nice card. Essa carta aqui eu acho que vai jogar o construído, hein? Tem uma cara de que joga um T2, um... Um pioneirinho, hein? 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 Lord Skeeter. Queria ter aberto isso aqui no meu pré-release. Se eu abrisse isso aqui no meu pré-release, eu tinha feito... Cinco... Seis zero. Eu tinha feito seis zero. Tinha feito. Goblin Bombardment! Três raras! Três raras do Booster! Três... Ai, meu estudo rístico. Ai, meu estudo rístico. A gente fala que... Pô, é... A gente fala que não tem esperança, né? Mas, pô... É como dizem, a esperança é a última que morre. Óbvio que eu quero abrir o estudo rístico, né, cara? Óbvio, óbvio. Que ideia. Única... Única em Cunting Tales muito braba que eu não abri ainda, mano. De resto, eu matei várias aqui nessa box. Ó. Vamos lá, hein? Último. Começamos bem, hein? Terreno Foil. Freezing Place. Snare Master Sprite. Into the Fake Court. Stenobladers in... Solidars in the Wary. Bitter Chill. Ai, um Tenacious Tomseeker. Uma High-Fay Negotiator. Agora vem, hein? Hum... Extraordinary Journey. Uma carta interessante. Bem legal pro Limitado também. Mas não é aquela carta que eu queria abrir. A não ser que venha um estudo rístico aqui. Não. É outro produto... Dark Tutelage. E aí, finalizando com... Um... Thread, Bind, Clique. Beleza. Olha, gente. Pô. Com todo respeito, assim... Não dá pra reclamar, não. Vou começar passando pela Delish. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito cartas. Se é uma dessas oito, cara... Cara, pô... Jogável... Jogável... Até isso aqui. Acho que talvez seja jogável, dependendo do deck, né? De comida. Esse aqui, Charming Prince, jogável. Blade Wing também. Esse Great Aurora... The Great Aurora, achei meio esquisito pra tu jogar no comando. Tem que ter... Tem que ter, né? Esse cara aqui pra decks muito específicos de votação, né? Talvez aquele deck daquelas Finge Nova que se lançou. Mas, cara... Ok. Oito, né? Aí a gente vem com as nossas raras, né? Lord Skeeter. Mossud, muito bom. Charming Scoundrel. Uma carta mítica. Não sei se eu não gosto. Uma virtude. Esse Red Cap é legal. Two Wins também. Eriete. Maravilhosa. Restless Cottage. O Arconte. O Restless Vine Stock Foil. Outra virtude. Sir Ginger. Leech Knights. Sleep Cursed. Devouring Sugar Mall. Song of Totens Ange. Esse aqui eu não gosto muito. Virtue of Knowledge. Heart Flame. Malevolente. Blá, blá, blá. Hilda's Crown. Essa aqui foi absurda, tá? Ah, não. Esse aqui eu abri com outras coisas. Will, Will, Will Smith. Aí vem outra virtude. Triplets. Alugou um triplet. Nossa. Tinha até esquecido que eu tinha aberto o Talion nessa box, mano. Eu tinha até esquecido que eu tinha aberto esse Talion nessa box. De verdade. De verdade, guys. Cara, surreal. 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 E aí, né? Pra não falar que não falei de flores, né? Caraca, Goblin Bombard. Uma. Ó, vamos lá. Rest in Peace. Polluted Bonds. Mana Flair. Opressão. Nature's Will. Pô, muita curiosidade. Great Aromancy. Kindred Discover. Lay Line of Anticipation. Smoldering Tight Foil. Drone of Hope Foil. Blind Obedience. Sneak Attack Arte Japonesa. Hardened Scale. Sufri Incennity não dá nem pra considerar que ela é rara. Lady Tax. Lady Fucking Tax. 300 curiosidades. Lay Line of Lightning. 300 curiosidades. 300. E Sanguine Bond, mano. Aí a gente, obviamente, vai jogar aqui pra cima. Isso. Sneak Attack. Smoldering Tight. É isso, né? Kindred Discover. Eu acho que esses dois também devem estar bem carinho. tá? O Kindred Discovery. E o Greater Aromancy. Deve estar bem carinho, tá? Pô, mas esses Smoldering Tight Foil. E esses Sneak Attack. E o Land Tax. Meus amigos. Acho que só essas três cartas devem pagar a box. Eu acho. Não tenho certeza, tá? Não tenho certeza. Mas essas três cartinhas aqui. Não, acho que três cartas pagar a box. Eu acho que é meio exagero. Não sei quanto é que tá uma box dessa. Mas! Olha! Que coisa bela, tá? Que coisa bonita. Esse foi o nosso unboxingzinho. Terminando aí, né? Eu ainda tenho uma Draft Booster Box pra fazer o unboxing. Então vai ser nosso último unboxing aqui no canal. Eu vou fazer uma brincadeira com essa Draft Booster Box aqui, né? Depois. É um desafio que eu quero trazer pra vocês. Então mais pra frente vai ter. Se curtiram esse vídeo, deixa o likezão. Não esquece de deixar um comentário muito importante pra interagir, né? O vídeo e o YouTube mostrar pra mais pessoas. E também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder mais vídeos como esse. E outros vídeos também, beleza? É isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo no seu coração. E até a próxima. Valeu!